Lembrando pessoal, todo vídeo aí tem um sorteio de uma skinzinha de Dota de 1 dólar depositável no csgo.net Comente aí, deixe seu trade URL, quem faz os sorteios aqui pra mim é o Oliver, beleza? Ele vai me passar um comentário aleatório que ele sortiu aí, eu vou pegar esse comentário e vou fixar E eu vou entregar pra você, ou ele mesmo entregue, os prints vão pra comunidade, beleza? Boa sorte aí! Pessoal, o seguinte, tô logo após o último vídeo, e o seguinte, mano Então pra fazer uma loucura, lembrando a vocês, amigo33, tá ativo aí, brindezinho de 12 reais, bem top Aparecendo com o mesmo vídeo aí pra vocês, tô logo após o último vídeo, cara do céu Fazer um contratão aqui com 380 dólares, 4 facas, isso daqui dá mais de, sei lá, 1.800 reais por aí É quase 2.000, e pode vir até 1.500, que vai dar ali mais, cara, mais de 8.000 reais Bora lá, manos, o que que veio? O que que veio? Mano, do céu, veio uma slouter de 348 dólares Mano, se eu tivesse um item, eu vou fazer contrato com as duas, só que eu não tenho Eu falo o seguinte, vou vender essa daqui então E vamos abrir aqui, manos, vamos abrir algumas caixas Velho, eu vou abrir o bitcoin em 79 dólares, cara É besteira? É Pode dar bom? Pode, pode dar ruim? Provavelmente vai dar muito ruim Então, guys, bitcoin a... Cara, 79 dólares, mano, tem a 100.000, eu nem sabia que tinha Eu acho que é capitonário, velho Mano, pegar uma banheira do offer aí de começo, então foi god Foi god, 310 God pra caramba, eu preciso tirar uma faca de até 250 dólares aí pra comprar o brinde do amigo 35, né, que eu já tô comprando adiantado Eu já tô com a banheira do amigo 33, 34, vou comprar 35, 36 Então, vamos tentar tirar uma faca top aí Nossa senhora Nossa senhora, mano, você... Mano, então, eu acho que só o Baileza Dock ali já deu um profit pra gente dos 300 e pouco ali É, praticamente a gente não vai perder, mas... Não pode precisar dar tão ruim, né, cara 8 dólares, 70 pra 8, é... É complicado, né, velho A última, velho, vai Se não vim 10 dólares, a gente tá no prejuízo ainda 79, ó 80 vezes 3, 240 Eu não falei 240, a gente viu 4, não foi 3 Nem sei agora Nossa, passa por essa flip, eu quero muito essa flip, cara 78, não foi tão ruim essa daí, tá bom, não foi tão ruim Não foi bom, mas também não foi lá Aquele ruim, tá ligado, ruim, ruim, ruim Nossa, é um dólar, cara Aí é destrolável Mano, nós temos quantos inventários, né Acho que deve ter voltado outro uso, então vai tá um pouco mais Não voltou não Temos 390 Tinha uns 380 no começo E tamo no profit Fizemos contrato com 4 facas Deu ruim Abrimos o bitcoin e deu bom Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um contrato com essas skinzinhas aqui 22 dólar E veio 44 Ótimo, a glock god Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou vender essas duas aqui agora E vou tentar transformar em mais uma skinzinha top aí, sei lá, vamos abrir lulamoroso, cara Bora lá, lulinha Skinzinha aí mais ou menos de uns Quantos? 200 dólares, 200 dólares, a gente faz um contrato de 800 dólares, você já pensou? A chance de dar ruim é mais de 8 mil, tá ligado? A chance de dar ruim é mais de 8 mil, tá ligado? Tem caráter de 100, tá ótimo Desolência de 100 também Agora ficava vindo só Nightmare, cara, tá trolando, pô Aí passou Pontes Rage, 23, parafit, 1 dólar Tá muito barato as caixas, galera, aproveitem que tá muito barato as caixas Eu acho que eles mexeram Ontem eles falaram que tinha sido um bug esse valor Só que acho que eles resolveram deixar Então eu acho que eles mexeram no valor mesmo, cara Abaixou o valor das caixas, entendeu? Tá ótimo, tá bom Valor bem... bem ótimo, né? Nossa, você fica na Dragon Light, hein, velho 8 e 13 Vamos pra caixa do... Que caixa Que caixa, que caixa Mano, duas Spinner Se vim... É, duas Spinner Se vim duas Hellfire e duas Hyperbeach É top Mentira que veio, mentira que veio, cara Caraca, velho, mentira 18, 36 e 55, mano Mano, estouramos 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 2 e 15 2 e 15 Mano... Se vim um Aug Se vim um Aug Se vim um Aug Eu saio pulando Tapa Essa daqui, mano Acho que é a mais difícil de ganhar de todas, cara Mano, chegou aqui Mano, vamos sair do site então com 695 dólares, cara Cara, não tá ruim não Vou solicitar de novo essa faca aqui pra ver o que ela vai vir E pedir pra trocar, mano Ó, skins interessantes aqui Vamos dar uma olhada, né? Bora Ó, tem aqui Bowie Marble Fade Veja, ela pode... Ela... Pode vir até Star Trek Factor Inmigo É aqui... 900 não Não, não tá compensando, tá? E tem aqui Bowie Doppler Já peguei uma Shadow Dagger Fade Tá muito cara essa Shadow Dagger Fade, cara Cara, tá muito cara mesmo essa Shadow Dagger Fade, assim, porque tá com esse preço não Ela é uma Factor Inmigo Não compensa nunca isso daqui Tem uma Moto Globes Turtle Que vinha Minimalware Profit, tá ligado? Tem uma Fire Serpent Tem uma Blaze Tem uma Sport Globes Bronze Que se vinha Minimalware Profit demais Ela vale 380 dólares Vale ali os 2 mil reais Deixa eu ver aqui Essa daqui se vinha Minimalware tá 600 dólares Mas será que é isso mesmo? É, mais ou menos Então pode ser que venha Porque o preço tá zoado É bonita Vê esse valor Ela é Minimalware Que é bonita E vale E 200 Não, mas não tá valendo não Então a Karambit Knight Que é a Karambit Que a Karambit, né cara Que a Karambit quiser falar Ela vale aí no mínimo mil reais E... Tem chance de Minimalware 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 dela tá quantos? Não sei se ela também não tá valendo muito não E a Fire Serpent Que é... Eu não sei o que pode vir essa Fire Serpent aqui não Ela pode vir o World Warn Que é 1800, 1400 Não Então... Field Tested Civil em Field Tested É Profit Minimalware É impossível de Minimalware Ela pode vir em Battlesquared Mano, eu vou pegar essa Gloves Essa daqui Eu vou solicitar só pra ver o que ela vem Beleza? Porque vai que ela vem rara E a gente vai sair mesmo... Não é... Tirando essa Gloves aqui A gente vai sair ainda com 462 dólares Pra Fit mano É nice Então é isso, quem gostou do vídeo deixa o like e se inscreva